O que é que volta pra ligar, eu disse que é o APTU 4 e o Zé, o 40. Existe o quê? Existe, eu disse que é, existe pra presidência. Eu disse que o 40, eu disse que não, eu não vou votar em mulher não. Não, eu não vou votar em homem não. Eu disse que não é, eu disse que eu vou votar em homem, porque eu gosto de fora. Eu disse que não, eu nem vou votar em homem, mas eu nem vou votar em homem. Eu disse que era o que ele tinha, eu não vou votar em homem, mas eu não quero votar em homem. Obrigado. 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 Eu vou pra lá. 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 Preciso lá. Obrigado. Nós vamos pra lá. Obrigado.